Maravilhoso, então vamos lá. Alô, Maçaneta, por gentileza. É, fazer um negócio aqui com o Sr. Paulo. Vai ter entrevista com o... Ó, o programa é meu, pessoal, o programa é meu. Vamos, rala, rala do meu estúdio, vai, rala, 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 rala. Ô, produção! Esse aqui, esse aqui é o arquiteto, esse aqui é o arquiteto do estúdio. Tô brincando, cara. Tô brincando, meu truta. Gostou já da primeira interação que eu tive com o pessoal? Conseguiu captar essa trollagem aqui nas câmeras? Conseguiu pegar, ô, safadaço? Você precisava ver a cara dela. A cara dele não deu que ele tá de máscara. Precisou ver a cara dela achando que tinha acabado de dar o estúdio pra alguém folgado. Já começamos bem. O primeiro conteúdo da noite, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.